Escutem, se conseguem respirar, conseguem lutar. Venham, vamos recuperar nosso barco. Não precisa chamar duas vezes. Você, morre! Esperem meu sinal. A paciência, remunerado. Vai, vai desmoronar! Vamos te cansar. Você vai pagar! Putzinha de control, machirem-me. Você vai pagar! Vai pra cá! Que ordem te leve! Discham! Viva! Não! Tem que ir pelo outro lado! Não! Partiu do bem! Não! Consegui segurar esse diaprés! Capa-te! Pagóis da Dreyna com sua vida, desprezível! Você ainda tem ganha! Tchau. Tchau. Está se sentindo bem? Tchau. 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 O que me preocupa é nosso rei não enxergar que tenho razão, antes de ser tarde demais. E quanto ao Sigurd, o que ele diria? Se o Sigurd estivesse aqui, ele estaria sentado... Sangue, Lido! ...pando o sangue do machado e sorrindo lá na brisa. Vela! Sexta o vento! E o que vai dizer ao nosso rei sobre esse infortúnio? Apenas a verdade, que atacamos a fortaleza de Kiyotvi, matamos seus homens e enfraquecemos o controle dele na região. Vai mencionar a parte em que você perdeu a tripulação e quase te venderam? Isso vai fazer parte da sua saga? Se tiver um escaldo que ousar cantar esse verso, vai ser sua última canção. Ei, cara com isso! Ora, ora! O alimenta-corvos retorna e está inteiro. Achamos que tínhamos te perdido, Eivor. Para sempre, dessa vez. Recepção calorosa como sempre, Handvi. Você está com uma cara horrível. O que houve? Nada se vangloriar. Exceto que os homens que nos atrasaram estão mortos. E como você está? Bem, até. Mas passei muitos dias penosos acalmando a fúria do nosso rei. Ele não está contente com você. Já imaginava isso. E quanto ao Sigurd, voltou das suas incursões? Meu marido deve chegar hoje. A última notícia foi que ele se aproximava de Stavanger. Bom saber. Precisamos da coragem dele. Sigurd não vai te salvar da ira do pai dele, Eivor. Já devia saber disso a essa altura. A incursão não foi como esperado? Raramente vão como esperado. Mas matamos muitos guerreiros do Kjotvi. E encontrei isso. O machado do meu pai entre os mortos. Ah! Depois de tantos anos... Devia levar para o Gunnar. Ele pode dar um trato nele. Boa ideia. Depois que eu viro o nosso rei. Não aconselho isso. Ainda não. Ele está em reunião com o Mensageiro do Norte. Posso esperar. Uma preocupação acompanha você. Há algum problema? Ver o machado do meu pai depois de 17 invernos provocou algo em mim. Um sentimento que não tenho desde... Desde o dia em que ele foi morto. Desde que ganhei isso. Memórias de angústias passadas. De tristeza e dor. Melhor conversar com a Valka. Ela pode me ajudar a entender meus... Meus sentimentos. Se acomode ao seu tempo. Nos vemos na casa comunitária. Acho que você perdeu o seu fio, Eivor. Com o machado. Talvez o Gunnar possa ajudar vocês dois. Pode deixar. Eu aviso. Talvez o Gunnar está trocando uma agulha por uma flecha. Eivor, pode me ensinar a arte do arco e flecha? Seria um prazer. Seria um prazer. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, você voltou. Me mostra. Aonde você está indo? Volte aqui. Olá, Eivor. Venham beber. Ei, Tecla, o que tem aí? O Alves disse que dessa vez ficou muito forte. Você dá conta de algumas rodadas? Não é igual a empunhar um machado, não é? Precisa de estômago para beber. Venham beber. Vamos divertir os deuses. Quem quer ouvir uma história? Quem gostaria de um conto divino? Sempre houve guerra. Até mesmo entre os deuses. Quando Midgard era jovem, Asgard era assolada por conflitos. Aesir, nascido para lutar, odiava a magia dos Vanir e traiu tradições... Marca de lobo. Boas-vindas. Gunnar, trouxe uma coisa aqui que talvez queira ver. Pelo trovão de Thor! É o machado do seu pai? Não vejo essa belezura desde... Bom, faz um bom tempo. Forjei essa arma há muito tempo. Ainda parece boa. Uma das minhas melhores, acho. A lâmina está cega, mas o balanço está bom. Pode afiá-la? Posso melhorar o fio e reforçar o cabo. E para a nossa sorte, Ainda tenho um lingote para trabalhar. Tenho certeza. É assim que o destino deseja. Mas na próxima vez, Traga seus próprios lingotes. Eu não posso forjar algo do nada. Então, Amém. Isso deve bastar. Mais alguma coisa? Precisa de algo mais? E como você está, Gunnar? Tudo firme? É, o trabalho vai bem e eu me sinto forte. Mas as noites andam frias. Eu não sei se está sabendo, mas a minha mulher me deixou. Fiquei. Sinto muito. Estavam juntos há quanto tempo? Tinha cinco semanas. Cinco lindas e apaixonadas semanas. Mas isso tudo acabou. Nunca encontrarei minha Brunhilda. As valquírias não estão entre nós como antes, Gunnar. Baixe um pouco suas expectativas. Baixar? Amigo, olhe minhas mercadorias, minhas armas. Sou um homem que sempre quer tudo do bom e do melhor. É tudo por enquanto. Volte sempre. Oh, sim. Não, não estou na equipe. Não continua na equipe. Já devem ter terminado Mas se tiver qualquer outro assunto É melhor resolver agora Deixe-os se acalmar Posso falar com Valka primeiro Tirar esse peso dos ombros O rei não vai a lugar algum